Abertura 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 E aí 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 Então, vamos lá, só. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aplausos Não Keixem Aplausos Aplausos Masuk Masuk Pose proteins Separate Aplausos Aplausos 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 1 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Não, 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 não. 5, 4, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Go! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?